E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo, continuando a zentonada de Sonic Mania na versão pra PC. Também vale pra qualquer outro port que tenha sido lançado, como eu sempre digo. Hidro City Zone, diretamente do Sonic 3 & Knuckles, pro Sonic Mania. Que é o seguinte, fase de baixo d'água é sempre um problema. O Sonic fica mais lento, ó aqui, vem na altura desta última argola e solta. Então o Sonic já cai automaticamente nesse gancho do meio, que é isso que a gente quer, tem três ganchos ali. Cada um é um caminho diferente, a gente quer esse gancho do meio. Olha essas lanças aí, cara, direto de labirintzone lá do Sonic 1. E como eu dizia, fase de água, o Sonic fica mais lento e tem que respirar por essas bolhas, senão ele tá lascado, ele morre afogado. Opa, deixa eu salvar o Teus parceiro aqui. Essa é a segunda forma que o Sonic, o Super Sonic morre inclusive. Olha esses baiacu, velho, que sacanagem. Ele morre ou esmagado, apertado, ou afogado. Só assim que o Super Sonic morre. Tchau Teus. Ai mamãe. Começa a contagem sinistra aí. Vamos nessa. Então é pra esse caminho aqui que eu vou mostrar o primeiro. Opa. Os três argolões dessa fase. Piranha miserável, sai fora. Essa piranha não causa dano no Sonic de uma vez, ela vai comendo as argolinhas dele uma a uma, cara. Você tem que mexer ou direcionar loucamente quando ela agarra o Sonic. Beleza, chegamos aqui. Deixa eu pegar essas argolas de pura ganância. Vai, vai pra cá, pra esquerda. Aqui nem precisa vir na verdade, mas eu gosto de vir pra pegar o impulso da mão amiga aqui. Ó a mão amiga. Ó a mão amiga, ó a mão amiga. Partiu. Agora sim. Sobe tudo e vem pra esquerda, pra esse no alto aqui. Pulou. Desvia da mão amiga ali. Está aqui o primeiro argolão, sério, só alegria, só felicidade. Com o Knuckles ou com o Teus, claro, é bem mais fácil pegar esse aí. Beleza, partiu pra cá. Vamos enganar aqui essa gôndola, faz isso. E por onde o Sonic anda ela vai atrás. Chegamos aqui embaixo. É aqui que eu queria ir mesmo, pra chegar no segundo argolão. Vai demorar um pouquinho, ele é meio longe. Vai aqui por baixo, não sobe, não sobe. Não olha pro lado, não faz amizade. Ai mamãe, eu preciso de ar. Aqui, essa bolezinha já engana. Essa bolezinha é o seguinte, se ela bater em qualquer lugar, tipo o teto ali, ela estoura. Droga, eu queria chegar aqui a tempo, não deu. Ou se você apertar o botão de pulo ela estoura também. Ele tá uma bolha bem salafralha, ela estoura muito fácil. Perdi minhas argolinhas, que dó. Vem aqui pra direita. Esse marcador de tela, esse checkpoint vai ser importante. Pega aqui o gancho. A gente vai ter que voltar ele daqui a pouco. Não nele, mas ele vai ajudar, gente. É o lugar que a gente tem que voltar aqui, na verdade. Cara, aquele polvo ali, eu sei, é um polvo mecânico. Quando aparece um urso, quando aparece outro, vocês vão ver. Parece um urso entediado, velho. Ai mamãe, ai mamãe. Segurei pra baixo e pra direita aqui. Pra pegar este campo de força. Agora segura, opa, preciso de outro. Só essa bolha não adianta. Tem que ser essa aqui. Pra subir. Segura pra cima, dá uma freadinha aqui de leve. Pra passar ali aqueles tubarões. Agora pode estourar. Ar. Brutei isso, né? Porque o Sonic tá de boa com a bolha. Aqui tem outra mão amiga. Segura pra trás. Tô freando já. Freiei. Porque eu não quero seguir correndo sobre as águas. Eu quero cair aqui. Ali, ó. É um urso entediado, velho. É a cara dele. Peguei aqui o argolão. Segunda fase. Eu tenho que destruir o urso entediado, velho. Eu preciso morrer. Tem que matar o Sonic. Por quê? Veja bem. Deixa eu matar o Sonic em algum lugar. É, pode ser aqui. Isso. Agora deixa o Sonic morrer sem ar. Porque até fica matando no spin. Vai argola, vem argola. Elas voltam. O Tails pega. É uma chateação. Deixa o Sonic morrer afogado. Que dó, né? Tails, vou me encher a barriga de ar pra morrer mais rápido. Aqui, abre a boca. Olha pra cima, abre a boca. Olha pra cima, abre a boca. É nada, não morre mais rápido. Lá vai. Lá vamos nós. A gente tem que matar o Tails e o Sonic. Porque com o Sonic, mesmo com o Tails, a gente não consegue voltar. O que a gente quer? Com o Tails ou o Knuckles, a gente conseguiria. Tchau, Sonic. Eu sei. Eu sei que é duro, mas... Medidas desesperadas, né? Enfim, olha o barulho dessa turbina. Que ódio. Barulho irritante. É... Se o Sonic morreu, pegamos o argolão. Já voltamos aqui no marcador de tela. Vou colocar aquela hora. Abre aqui de novo. E o lugar que a gente tem que vir é aqui. É que a gente tem que voltar com o Sonic ou o Tails. Entendo o porquê. Vou ligar aqui. Segurar diagonal inferior direita. Deve não morrer no espinho ali em cima. Esse campo de força ajuda muito. Agora vamos por baixo aqui. Esse outro caminho. Olha o Tails bugado, velho. Pulando sem parar. Olha, isso ajuda aqui. Já que a gente não leva a dança a bagaça. E eu nunca reparei. Esse canhãozinho tem um olho, cara. Embaixo do canhão ali, ó. Ô, joga o troll. Tem um canhão ali, velho. Embaixo do canhão tem um olho. Não sei se eu não trechei esse olhinho já. Se eu nunca reparei. Enfim, a gente cai aqui. Não, não, não. Droga, droga, droga. Não tem que perder o Dega. Agora vai ser chato. Tem que ficar pegando. Ô, Tails. Ladrão de oxigênio. Só para o oxigênio do amigo não, rapaz. Tem uma acelerada aqui, marota. Eu tenho que pegar... Tem dois ganchos aqui, ó. Na esquerda e na direita. O da esquerda é um pouco mais alto. Tem que pegar o da esquerda. Vai ir para baixo ali naquele tubo. Com a bolha, eu faria já um super polo e pegaria ali. E como não tem a bolha, vou pegar. Vou ter que correr aqui. Vai, vai. Correu. Endurou. Isso, garoto. Abriu aqui embaixo. Bora. Bora no tubo aí. Pulou aqui. Quebrou aqui. Quero oxigênio. Obrigado. Urso entediado. Morre. Acho que eu me lasquei sem oxigênio agora. Não, tem outro aqui. Ainda bem. Mais urso entediado. Polvo mecânico com cara de urso entediado. Mamãe, quase. Aqui é legal não ligar essas coisas. Pula direto para cá. Não. Não era para acontecer isso. Perei que morrer de novo, pessoas. Pedró. Ah, para de pegar a argola. Que bodega. Morrer sem ar aqui é mais fácil, realmente. Agora eu consigo. Olha, essas argolas. Estou tendo que desviar das argolas. É, morrerei. Tudo isso porque eu pulei errado ali embaixo. Uou. Não deveria nem dizer isso, né? Porque fica bem tedioso. E foi repetitivo. Mas, como sempre. Gravando no erro. Treinando não errei nenhuma vez. Treinei umas 10 vezes seguidas. Vou gravar, dá nisso. Você poderia começar a gravar tudo de novo, garoto verde. Cala a boca, filho. Poderia. Mas aí, quem está assistindo, não veria a autenticidade do projeto. O que? Nubis? Também. Enfim. Vamos lá de novo. Olha o Tê esmulgado de novo. Fica pulando igual um saci da Malásia. Fazendo barulho. Peguei. Cai. Baiacu mecânico. Tchau, baiacu. Pãozinho com o olho embaixo. Opa. Peguei essa bagaça. Não tinha pego. Nesse legal. Mais um. Escapei da Mola Trot. Deixa eu esquecer de novo. Não. O que eu perdi? Você tem que... Calma, cara. Calma. Tem que pular. De boa. Isso, garoto. Não precisa mais de sabor. Deixa pro Teus. Olha como eu sou legal. Baiacu piranha. A fauna aqui é bem... Bem variada, né? Agora aqui, ó. Ao invés de ficar acelerando, eu posso fazer assim, ó. Que legal. Muito mais fácil. Caiu. Se abrir aqui, ele abre aquela parede. Não quer ir pra lá. Vem. Vem. Vamos. Muito mais de boa sem se preocupar com o oxigênio. Se aquele bicho agarrar, fica apertando os botões loucamente mexendo em direcionar que ele te solta. Opa. Base. Agora aqui é o seguinte, ó. Calma, calma, calma. Dá só um totózinho. Isso. Melhor perder o campo de força. Perfeito. Porque daí eu venho pra cá. E pego o glorioso. Ah, moleque. Agora, cara, é só passar. Eu vou virar o Super Sonic. É mais rápido. Mas lembrando, o Super Sonic também morre afogado. Ainda preciso isso aqui, ó. Qualquer caminho agora. Pode ser pela esquerda aqui ou pela direita lá atrás também. Qualquer caminho certo. Agora o Super Sonic vai ter umas horas, rapaz. Bora. Bora. Agora é só correria desenfreada. Uou. Vai. Vai. Lupe estranho. Vai. Tá meio demorado esse. Eu quero oxigênio. Isso. Ah, tá. Chegamos aqui já. Olha que interessante isso. Lá vem o Robotnik brincando de mergulhador. E essa fase é bem bacana aqui. Eles pegam os chefes do Sonic 3 e Knuckles dessa fase da Hydro City. O do ato 1 vira o chefe do ato 2 e o do ato 2 vira o chefe do ato 1. Ah, eu desmaguei o Sonic. Parabéns pra mim. Ai, mamãe. Isso aqui é uma referência clara ao chefe do labirinto zone, né? Que a gente tinha que correr pela trás do Robotnik no labirinto. Não é igual, mas lembra bastante. Beleza. E os dois chefes aqui são em duas partes. Essa aqui é a primeira parte. Agora vamos pra segunda. Olha que bacana. Esse era o cenário mais ou menos igual, né? Do chefe do segundo ato do Sonic 3 e Knuckles em Hydro City. Só que o Robotnik tava aqui em cima na Egeo Match e tacando essas cargas explosivas na gente. Agora o que tem que fazer? Eu aperto pra baixo e ele solta essa bombinha. O Sonic solta a bombinha aqui pra destruir as bombas dele. Eu seguro o botão de pulo e puxo aí pra puxar o Robotnik e causar dano. Não causei, porque a bombinha causou dano em mim. Então a graça aqui é essa. É pegar o Robotnik antes que a bombinha venha. Lá vem. Toma, Robotnik, otário. Eu já destruí essa bodega aí. Venha. Venha, menino Robotnik. Não escapará. Cara, é muito delicioso. Isso é uma vingança. Venha, Robotnik. Basicamente é isso. Você explode a primeira bombinha que ele soltar e já puxa ele. Dá pra você puxar ele junto com a bombinha também, mas é meio chato. Opa, também dá. Quando você puxa, você explode a bombinha. Porque é infinito essas bombas aí. Três vezes? Acho que foi três vezes. Nem contei. Mas acho que três vezes já foi. Aí o Egg O'Matica aqui você direciona sozinho pra parede. Você pula com o Sonic. E aqui, pessoal, eu sempre tentando mostrar os dois computadores. Eu não sei se eles tem dois. Só achei um. Pra não demorar mais ainda pra gravar esse vídeo, que eu tô bem parado com o canal, né? Eu vou mostrar só esse. Vem pra cá. Eu contei aqueles quadrados ali de baixo. Os azuis mesmo. Do nível do Sonic aqui. Ele está entre o décimo primeiro e o décimo segundo. Terceiro, segundo. Que é mais ou menos aqui. Volta aqui. São treze. Mais um pedacinho de um. Da esquerda pra direita. Então, treze, doze, onze. Ele fica mais ou menos aqui. Quer ver? Um pouquinho pra esquerda aqui. Pra direita, perdão. Um pouquinho mais. Mais. Acho que agora dá. Isso, garoto. Depois consegui achar outro na pura sorte. Vai aqui, né? Deixa eu ver. Já coloquei ali no um, não tinha. No dois, não tinha. No três, talvez. Vamos ver no três aqui. Um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá. Já peguei no quatro, também não tinha. Mas vamos mais primeiro. Vamos pro cinco ou seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais ou menos por aqui. Droga. Perdão, pessoal. Deixa eu cair logo essa droga. Demorou demais. É, não. Um, dois, três, quatro, cinco. Não tem também. No quadrado dois, que é o do lado esquerdo do Sonic, não tem. No quatro, que é onde o Tails está, não tem. No cinco, que eu caí agora, não tem. No sete, que é onde a placa já estava no começo, não tem. Pode ser que tenha nos outros. Fica a critéria de quem quiser achar aí. Foi mal. Agora, ato dois. Temos dois argolões. Pegamos três no ato um. Pegaremos dois no segundo. Você vê o Sonic cair aqui. Não vai lá por cima. Dá pra ir por cima também, mas eu acho que aqui é mais... Aqui eu erro menos o caminho, vamos dizer assim. Já peguei os argolões lá por cima também, mas aqui eu erro menos o caminho. Vai demorar um pouco pra chegar neles também. Vai indo, só vai indo, só vai indo. Deixa a vida te levar. A vida leva aí. Segura pra cima. Subir com aquela bagaça. Repare que esse campo de força que a gente pegou ali vai ajudar muito. Já fiz sem ele também, claro. Mas ele ajuda muito. Você pode só ir direto sem se preocupar com essas bolhas miseráveis aí. Mão amiga. Vai. Bora. Opa. Desce aqui. Segadinho. Sobe aqui. Pega a argola. Sobe aqui. Muitas argolas. Cuidado aí com os tubarões. Ha! Acabei com os três. Eu quero aquelas argolas ali. Ah. Tá bom. Cria todas mesmo. Vambora. Segue pra cá. Olha que legal isso aí. Eu sempre caio nessa bolinha sem o campo de força. Com ele. Essa porcaria não me pegará. Matou. Agora aqui nesse marcador de tela. Deixa eu ver. A gente tem que... Opa. Tem que seguir um pouquinho mais e subir umas bagaças. Quer ver? Olha o lançador de mísseis Scrooge aí. Como eu chamava ele no Sonic 3 ainda. Lançador de mísseis Scrooge. Aquela época eu jogava muito Command Conker. General Zero Hora. E tem a unidade do exército de L.A. Ela que solta. Aqui é um caminhão que lança mísseis Scrooge. Olha a lembra dessa bagacinha. Muito bom. Subiu aqui. Segue o jogo normal aqui. Tem que subir essas paradas aí. No Sonic 3 parece que era mais bonitinho. Era azul mais claro a cor dele. Sei lá. Ele ficou meio feio. Não sei. Com cinza meio. Eu gosto de cinza. Mas ali não combinou não. Sobe nesse. Sobe nesse. De boa. Nada demais. Aquele... Aquela avicibilidade vai pegar lá do lado de lá. Lá do lado de lá. É. Não dá pra pegar por aqui. Vamos pegar daqui a pouco. Não temo a amiga. Agora aqui é o seguinte. Você vai correr e cair na água. Não é pra correr na água. Quer ver? Caiu aqui. Já tô freando. Freou, 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 freou. Volta aqui, rapaz. Já dá um pulão aqui. Segurando pra cima. Pra aquela bagagem te levar. Porque olha ali embaixo. Que beleza. Primeiro argolão da fase. Pula segurando pra cima. E pra frente. Pra essas coisas te levarem. Segue a fase normal. O outro tá perto aqui também. Quer ver? Acelera aqui. Vai subir. A gente vai voltar pra esquerda. Pra... Ah, não. Ainda não. Não, não, não. Subiu a ponte. Vai pra direita. Calma aí, cara. Mão amiga. Oh. Invencibilidade aqui. Ah, é. A vez eu falei aquela hora. Pegamos. Mais um lançador de nissais Scud. Tchau. Agora sim. Oh. Correu. Subiu. Virou pra esquerda. Agora sim virou pra esquerda. Se você é falha, dá pra subir por aquelas... Essas coisas aí. Eu quero ver. É. Esses tijolos aí que estão subindo e descendo. Esses blocos. Cis e preto. Dá pra vir através deles. Com o Tails carregando também dá. Lógico. O Tails não é que sobe fácil. Como eu já estou com o campo de força de água. Eu vou seguir. Senão eu voltaria. Como o Super Sonic lá atrásão. Pra pegar aquele em cima do loop. Se vocês não viram, volta o vídeo aí que vocês acham. Agora já... Já pegamos os dois argolões. Opa. É só passar a fase de boa. Esse chefe dessa fase eu acho bem difícil. Vai ser muito bom fazer ele de Super Sonic. Sério. É bem difícil. Bem chato a luta com ele. Em duas partes também. Como eu já falei. Ele é uma... Um remake do chefe do Atom. Do Sonic 3 e Knuckles. Da Hydro City. Hydro City Zone. Então é bem bacana. Bem nostálgico. Oh. Tem um monitor que eu vi. Aí. Quero. Quero muito. Wow. Vamos de boa. Suave na nave. Tranquilo no esquilo. Ou no mamilo. Tanto faz. Tanto faz. Teste de estrutura. Eles é o bichão. Destruindo na cara o outro ali. Tá uma carada no robô. Oi. Ah. Miserável. Eu precisava daquele campo de força. Droga. Agora ficou ruim. Tá ok. É bom que eu mostro na íntegra. Como é que enfrenta o chefe. Como é que sobrevive a ele. Que droga cara. Que droga. Opa. Calma aí cara. Mão amiga. Foi. Será que vai ter mais um no caminho? Acho que tem mais um por aqui. Deixa eu dar uma procurada. Com calma. Se tiver eu volto e pego. Acho que é por aqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma. Uma Super Sonicada. Aê. Vou precisar. Ainda bem que eu lembrei disso aqui. É que eu não posso correr muito. Mas não vou passar direto. E aí eu não volto mais. Pegar essa bagaça. Para não precisar mais de oxigênio. Eu vou ser que me estruí lá atrás. Seu amigo. Opa. Quase. Ah. Eu sou o Super Sonic. Voltei morrendo sem ar. Coitado. Vamos embora. Vai. Não tem mais problema. Não me pegará. Batif. Só que eu morro sem ar ainda. Mas eu estou no campo de força. De bolha. De gota. Sei lá. Da água. Então. Não está aparecendo. Porque eu estou Super Sonic. Mas eu não morro mais sem ar. Que delícia. Esse é o Super Sonic. Quase perfeito. Mas perfeito. Fiz só se ele não fosse esmagado também. Fosse indestrutível. Vamos aqui. E agora o chefão. Como funciona esse chefe? O Robotnik vem empurrando a gente. Tem umas bombas. Vou chamar assim. São essas aí. Eu tenho que relar nelas. Para elas acionarem. Acionaram. Aí o Robotnik vai para a altura que eu vou. Eu tenho que guiar ele. E aí quando ele é acertado pelas bombas. Ele deixa as bolhas. Mas eu tenho que fazer ele desviando desses espinhos. Eu tenho que ter elevado o dano já. Ó. E eu não posso demorar para fazer isso. Senão eu morro sem ar. Não estou precisando. Como eu já disse. Porque eu estou com o campo de força de bolha. No caso. O Teus que está pegando. Normalmente o Teus morre aqui. Ou atrapalha. Porque ele vai na frente. E pega as bolhas do sonho. Mas é. Não acontece com frequência. Não é raro. Aí ó. Não tem nenhum. Teria morrido sem ar. Já que legal. Pegou. Bateu. Robotnik. Bate ali. Salvei o Teus. O que ele está contando ainda? Ah tá. Parou de contar. Robotnik. Bateu. Mais um. Ele vai. É bom que o Teus me acompanha. O que ele está na frente. Eu não sei. Esse metido aí. É porque eu estou batendo nas coisas. Ele fica. Oh droga. Vem Robotnik. Vem. Vem. E foi. Mas o Teus parece que ele pegou. Ele não pegou a bolha. Estranho. E aqui chegamos no chefe do Sonic 3 & Knuckles Ato 1. Só no Teus Robotnik. Ele era uma coisinha menor dessa. Mas a ideia é mesmo. Você vai ficar parado o seu Super Sonic. Ir. Ele vai se autodestruir. Só para passar por aqui. É um chefe chatinho. Você tem que ficar pulando para acertar ele aqui. Daí ele vai rodar na água para a gente morrer sem ar. E só faz isso. Ele roda para a gente ficar sem ar. Ele causa dano quando desce. Girando as suas turbinas ali. Ai que alegrão. Teria que pular desesperadamente por oxigênio. Mas não preciso. Tchau. A cara do Teus com a boca aberta. Tipo. Ah. Olha lá Teus. Ah. Que bobagem. Bom. É isso. Esse foi o Sonic Mania Hidro Cirizone. Senhoras e senhores. Três argolões no primeiro ato. Dois no segundo ato. Eu vou ter que botar a fase para poder pausar. Mas vamos lá. Quebrou ali um paredão. O Sonic e o Teus vão embora. E sei lá como. Não tem ligação nenhuma. Eles vão parar em Mirage. Ou Mirage. Salão. Ou Knuckles de carona. Aí eu tirozão feiticeiro mágico. Bruxo ali. Já derrubo o Knuckles. E eu pauso o jogo. Para começar a fase. Então é isso galera. Espero que tenham gostado. Por favor. Comentem a valia. E pretendo voltar a fazer com frequência. Desculpa. O grande problema que eu estou demorando para postar. É que a minha internet está uma droga. Eu tenho um plano de 10 Mega. Que não vale nem 3. E para ajudar a operadora aqui da região que eu moro. Ela limita todos os uploads. Até do plano de 15, 20, 30 Megas. A 1 Mega. Então eu coloco para upar esse vídeo. Eu vou colocar ele para upar. Ele vai demorar no mínimo. No mínimo. Umas 4, 5 horas. Para ficar online. Então eu estou deixando os vídeos. Eu vou upar quando eu vou dormir. Ainda assim se a internet cair nesse tempo. O vídeo não vai. Tem que começar de novo no dia. Porque se eu colocar para upar e for usar normal. Esse 1 Mega de upload bloqueia os 10 de download. É uma tranqueiraça. Porcaria total. Espero que tenham gostado. Por favor comentem a valia. Até a próxima. Fui. 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 Fui.